Música Alguém falou que o mundo ia acabar Quem ouviu, quem quis acreditar Peste fome, guerras e destruição Ah se eu pudesse recomeçar essa missão Caia, Babilônia, Barça, Macedônia Quem está na terra, quem sou eu? Certo pelo certo já estou liberto Vivo porque Cristo já venceu Caia, Babilônia, Barça, Macedônia Quem está na terra, quem sou eu? Certo pelo certo já estou liberto Vivo porque Cristo já venceu Deus, nesse momento toque Me escute, por favor, eu quero só impedir Que eu te as mães que fugir, esclamando Senhor, eu sou um guerreiro Nessa terra lutando ao seu favor, ano dois mil Sobrevivi, aqui estamos, vinte anos depois A que ponto chegamos? A viária passou, a suína também Me levou muitos além E assim sempre, como o Senhor descreveu O pavô dominou, uma questão que bateu Profano a todos que estamos no mesmo bairro Pois nessa guerra não existe um lado forte ou fraco A convivência da família desde aprimorada O tempo que se te aumentou, me bateu e vejo o lar Sensacionalismo ou não, já não cabe a mim A viária chegou, o que se passa, se aproxima ao fim Caiapá, vitória passa, Macedônia Quem está naquela cruz, sou eu Certo pelo certo já estou liberto Vivo porque Cristo já venceu Caiapá, vitória passa, Macedônia Quem está naquela cruz, sou eu Certo pelo certo já estou liberto Vivo porque Cristo já venceu O nome da meu celta já não faz um sentido Tão vivendo de life, mas livrada de Cristo Interessante, perdão pra alguns sem resposta Conheci o seu futuro, entendi Posso ter como um noção O modo de agir, meu depar nunca mais Meu rei, reis, meu tribulso Tudo aqui se desfaz Quero levar para o mundo, só notícia de paz Na verdade faço dela o meu cinturão Me revestindo com armadura, brindei meu coração Sem recuar, vamos seguir adiante Sem recuar, vamos soltar o sabante Sem recuar, vamos seguir adiante Sem recuar, vamos soldados avante Sem recuar, vamos seguir adiante Sem recuar, vamos soldados avante Caiapá, vitória passa, Macedônia Quem está naquela cruz, sou eu Certo pelo certo já estou liberto Vivo porque Cristo já venceu Caiapá, vitória passa, Macedônia Quem está naquela cruz, sou eu Certo pelo certo já estou liberto Vivo porque Cristo já venceu Cai a barriga, olha a massa, macedória Quem está naquela, tu sou eu Certo Deus, certo já estou, liberto de mim Porque Cristo já desceu Cai a barriga, olha a massa, macedória Quem está naquela, tu sou eu Certo Deus, certo já estou, liberto de mim Porque Cristo já desceu